Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto tá feliz Beijar de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz Escolhi errado Escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto tá feliz Beijar de língua Que a gente só briga, 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 br Cansei de ver todo mundo feliz menos eu Joga! Joga a mão em cima, joga a mão em guitarra Vamos lá, Ceará! Vem comigo e diz assim, ó Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz, mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois o tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu e você contra o mundo, eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes! Esse é o menu! A gente vai Simone Mendes! Joga a mão, joga a mão em guitarra Ei! 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 E! Ei! 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 E! Ei! 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 E! Ei! 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 matoura Que o nosso amor era frágil deadline Era frágil demais Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém E não que é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente secou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente secou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Bledis Obrigado, Manu Você é Manu Corte Tchau, gente Obrigado Você já foi de a zero meus contatos Já revirou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Faz um detalhe e não escapou, senhor Ela cismou com um contato diferente de Fala com ela agora na minha frente Manda um abraço, não viu nada suspeito Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Viu nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai responder Você dá uma mensagem Que provoca que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Mas isso também acontece de outro jeito Vou contar Mas um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com um contato diferente E diz Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Não teve o que fazer Não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Eu vou falar o que Simone B Guilherme Beno É sucesso Brasil Obrigada meus amores Obrigado Que honra Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Quero ver Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Eu preciso aprender a falar não Vou crescer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Vou crescer o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vai! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Vou crescer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Vou crescer o gostoso Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretenção De traiça Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando a luz já tava gostosa Quando a luz já tava Atolada no pecado Até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem passar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de ver É igual dois fugitivos Não quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando a luz já tava gostoso Quando a luz já tava atolada no pecado Até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Quero ouvir você Cê vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem passar o vidro Sem passar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de ver É igual dois fugitivos Não quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Pensa numa morena boa Azul, dá teu cabelo na cintura Pequena da bunda grande E entorta o pescoço Buscara onde passa o povo Fala que beleza ignorante Promete tudo Entrega tudo Tá show no claro Tá show no escuro Eu falo e faço Eu pergunto sozinho Eu pergunto o meu velho Esquece-me Eu falo e faço Eu preciso em dor Tua sabonada Acabou o forró Eu falo e faço Eu pergunto sozinho Eu pergunto o meu velho Esquece-me Eu falo e faço Eu preciso em dor Tua sabonada Acabou o forró Se for em vez Tá gostosinha demais Pensa numa morena boa Azul, dá teu cabelo na cintura Pequena da bunda grande E entorta o pescoço Buscara onde passa o povo Fala que beleza Que ignorante Promete tudo Entrega tudo Tá show no claro Tá show no escuro Eu falo e faço Eu falo e faço Eu preciso em dor Tua sabonada Acabou o forró Eu falo e faço Eu faço bem gostosinho Que provo meu mel Esquece-me Eu falo e faço Eu preciso em dor Tua sabonada Acabou o forró Eu falo e faço Eu faço bem gostosinho Que provo meu mel Esquece-me Eu falo e faço Eu preciso em dor Tua sabonada Acabou o forró Se eu moro e faço Tua sabonada Acabou o forró Acabou o forró Não tá me fazendo bem Não tô certa em fazer isso Tô colocando o futuro De alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim Que a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim Que a pior parte vai ser minha Por não resistir Simone Mendes Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso E meio por acaso conhecer alguém E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim Que a pior parte vai ser minha Que a pior parte vai ser minha Por não resistir Hoje eu saí pra parar de chorar E deixar outra boca me usar Eu já entendi Não adianta esperar Nesse quarto escuro É claro que ninguém vai me achar Simone Mendes Por mais que no começo é desconfortável Forçar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca, boca, fuma, saia, álcool Cair em qualquer corpo que cai no meu quarto Tô pelejando pra te esquecer E se foi preciso E se foi preciso Eu vou suar o oceano Que nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade Nesse ser humano Vai nada Por mais que no começo é desconfortável Forçar o esquecimento Forçar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca, boca, fuma, saia, álcool Cair em qualquer corpo que cai no meu quarto Tô pelejando Tô pelejando pra te esquecer Esse ano Saudade e pinga são dois tregas E sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso Eu vou suar o o oceano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar saudade Nesse ser humano Tô pelejando pra te esquecer Esse ano Saudade e pinga são dois tregas E sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso, eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade desse ser humano Tô pelejando pra te esquecer este ano Saudade e pinga são dois tregues, sai suar E enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso, eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade desse ser humano De jeito nenhum O que é isso? Obrigado, gente! Felipe Rodrigues, obrigada! Obrigado, obrigado, isso, Deus abençoe!